Meu Jesus maravilhoso és minha inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti Pois sei que tu tens o melhor pra mim, há um segredo no teu coração Dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão Para regar a minha fé e consolar meu coração Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus Alcançará a netícia, Senhor Misericórdia, graça e luz